As tardes de emprego e empreendedorismo voltaram ao TAD TV. Esta semana fomos à procura das vitaminas essenciais para te garantir o sucesso no mercado de trabalho. E tu, será que tens essas vitaminas? Não, não. Criatividade, flexibilidade, adaptação e trabalho em equipa são algumas das vitaminas que te vão ajudar a garantir o sucesso no mercado de trabalho. Num seminário promovido pelo Instituto Padre António Vieira, em colaboração com a Fundação Calouso de Gulbenkian, os alunos do TAD ficaram a perceber se tinham realmente as competências transversais para o futuro emprego. Nunca estamos preparados porque hoje a Universidade não nos dá ferramentas necessárias. Mas damos muita teoria que, na verdade, pouco se aplica. É importante termos conhecimento, mas é importante ter prática. E acho que aqui a licenciatura, pelo menos a minha, peca por isso. Eu já sabia, mas já tinha um bocado de ideia do que iam falar, mas uma pessoa fica mais fundamentada a ideia do trabalho em equipa, ou o trabalho mais individual, ou as capacidades em si que uma pessoa deve adquirir para mais tarde vir a ter emprego e trabalhar. Melhorar e pôr em prática estas vitaminas é o objetivo desta iniciativa do Instituto Padre António Vieira. Um projeto que andará por outras universidades do país. Pretendo dar, no fundo, ferramentas a estes jovens estudantes que estão, a grande maioria, a terminar o seu curso. No fundo, Vitaminas para o Emprego é o nome deste workshop, para lhes dar algumas ferramentas para eles poderem arranjar trabalho e se prepararem para o mercado de trabalho, no fundo. O mercado de trabalho precisa de pessoas com vitaminas. E tu, tens as tuas? Hoje, ficamos por aqui. Esperamos que tenhas ficado devidamente vitaminado e para a semana voltamos com novas novidades. Já sabes, acredita em ti e investe no teu futuro.